Fala minha galerinha, show! Começando aqui mais um vídeo no canal E o grande dia aí chegou, né? Vou levar o salto danadinho aí pra iniciar a montagem do som Agora quem tá meio sujo é ele, viu? Só parado, né? Na garagem Brilho, eu fui pra botar ele pra pegar Porque a bateria tinha descarregado também Aí eu peguei o da minha irmã aqui Pra conectar a chupeta Quando eu fui procurar, tava dentro do carro do meu pai Ele tinha saído Eu peguei dois fios, descasquei Coloquei lá na bateria e puxei pra cá, pra bateria de caminhão Deu só o show Os equipamentos já tão tudo aqui, ó Se liga aí E agora é só levar lá pro do som Mas antes, vou passar na oficina Colocar os calços da mola, né? Porque já vai colocar o peso Vai ficar tudo certo, beleza? Já deixa aquele like nesse vídeo E acompanha até o final aí, meu filho Pra cima, vamos lá, com a fé em Deus Tô indo lá na oficina agora Pra ver se a gente consegue Colocar os calços da mola Caso demore muito Ou se tiver muito lotado, né? Aí eu vou ver se eu boto depois Mas eu queria muito colocar antes, né? Porque depois o som já vai dar o peso todo lá atrás Aí pode ser que fique encostando no pneu, né? Porque esse pneu aqui não é o 13, é o 14 E é muito grande ele, entendeu? Então quando você bota um peduzinho lá atrás Já começa a encostar Ó, tô chegando lá agora Pra ver se a gente consegue já colocar aí Coelho, galera Deu certo, viu? Chegando aqui na oficina agora Subi o carro aqui no elevador Pra colocar os calços das molas O negão ali, ó O negão ali Também tem som também Monta lá no urgo O negão tá aqui já, ó O ponto de subir no elevador Montar os calços da mola E aí, negão? Tu viu as peças aí? O que é que tu achou? É vim bom? Tá, tá, dá um somzão pro trilogo, prof É o parra do zoado que fez tudo agora O negão também tem um somzão aí no... Ah, não, o carro tá aí não? Tá não, né? Show de bola Na hora Aí tu perdeu o controle do teu, negão Bebo Bebo Que tu disse que tá bebendo zero álcool Como é que ficou, bebo? Tá suarrendo de doido, negão, né? É só agora, né? Que ela trouxe zero álcool ali Só pra bater a foto, né? Aqui os calços dos ninjais Tô de bola Bora botar essa trio pra tocar, negão Ei, bota essa trio pra tocar Eu falei contigo uma vez pra nós botar ali Tu nem responde É lá do som da vontade do carro bebê, mano Dá vontade de bebê, né? Tá usando o homem aqui é show, viu? Também Lá do Augustão Augustão já deu uma régua lá já Pra soltar os graves Ei, vem lá, é Começou aqui já E aí, o processador ficou todo vermelho E aí, foi arroz? Vermelho, tô nervoso Ó, papai Tô tanto piscando assim, ó É doido, né, mano? Cadê ele, mano? Cadê ele? 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 Teve uma festazona lá O posto até foi o estatal agora Não viu não, tu? Eu vi tu tocando lá mesmo Não, teve uma festa lá agora Se for lá, foi forró Agora que tá Se for aí, tá Como é? Baixa aí embaixo pra mim, vai lá Como é? Baixa pra mim, baixa O carro, olha Ó, galera, ó Já foi colocado aqui os calços Já levantou mais um pouquinho, né? Já vai Pode entrar no pneu já Deu uma melhoradazinha Aqui é por conta do pneu também, ó A espessura Que era o certo É pra ser o 13 E aqui é o 14 E o pneu ainda é a espessura grande Mas vai dar certo, né? Abre aí, negão Abre aí, tá me dando Pera aí, deixa eu abrir aqui Olha aí, a área de 10, né? Olha aí, chico, pade Tá show, né, negão? É, tô lindão, ó É show? Show Acima Estamos chegando agora No Guossom Graças a Deus Viu que eu já dei uns dois freios Que essa caixa aqui Vem parar aqui na frente, ó Tá solta Mas estamos chegando Estamos por cá Estamos na casa E aí, carozão? Fala, vim aqui Comezão Tão junto Cadê o homem? Saiu Saiu? Só te esperando aí Ele ficou sentado Foi tempo Que conversa é essa? Tem perigo no mundo Dá certo Passei lá na oficina Pra botar os calços logo da mola Pra ficar logo no ponto Vamos aguardar aqui Agora, né? Cuida, galera O homem chegou aqui, ó E aí, Augusto? Bora, Danadinho Agora vai dar bom, não vai? Vai Tá certo, viu? Já, já Vamos cortar o carro pra cá Gravando aí Que os homens for mexendo aqui Devagarzinho Fazer um Os vídeozão aí Pancada Já tá por aqui Verificando aqui O Que dá pra Pra fazer aqui, né? Bora, Danadinho Demorou, mas Mais perto que longe Vou trabalhar Vamos agir Vamos agir Vamos agir O para-choquezinho No momento Não vai ser cortado A princípio Vai ser da outra vez Que a gente for Mexendo aí A gente Vai fazer o corte No para-choque Tá tirando aqui A peça de dentro Já Agora É breguessa Viu, menino? Dá trabalho Pra tirar Dele Pra montar, hein? Tu é doido Lembra que aquele outro Botou umas porcas Aqui, tá bem? Que pra tampa subir Mais É, quase as cornetas Que é maior, né? Dei aí ser feito A mesma coisa Só na agora, né? De princípio Que eu não vou botar As oito agora Mas depois Fazer o mesmo esquema Não sei se esse vai Dar por causa disso aqui Será que dá, dá, né? É tudo por etapas, né? Exatamente É o que eu falei É o que eu falei Eu ia montar Uma trio, ó Deus abençoa Já dá pra Meio caminho Andar Pra voltar Com esse projeto aí Próxima vez Fazer o rack Da bateria Tudo Do mesmo jeito Comprar o barramento Inclusive Eu vi até O barramento O cara postando Igual aquele que eu tinha Vai dar certo Por etapa Tudo o seu tempo Exatamente Não é não, Carlos? Oi Trabalhando é pra isso Tem coisa, né? Pra enxar a boquinha É só mudança, viu? Não acaba, mexe Não acaba não Vai acabar A enxar a boquinha Agora, meu filho Tu é doido, né? Por ali almoçar Que eu já vou passar O dia por aqui Gravando as coisinhas Pra vocês Chegou Chegou aqui o almoço Cadê? Tá aqui Assim, né? Nós vamos trabalhando Ali, nós aqui Gerando conteúdo Pra vocês Segredo não Bora almoçar, né? Almoçar por aqui hoje O saltão tá ali Os homens já tão ali Desvagazinho A princípio aí Vai ser feita a lateral, né? É Tirar essa caixa de meio de dentro Tirar o capé Que pise ali O estrepo tá no canto, hein? Não, eu já tirei, viu? Aí acho que eu tirei Ela já desce mais, né? Que a de médio É pra ser A mesma altura do outro, né? Não é não? É centralizar Centralizar a caixa aí Pra fixar ela Aí nessa parte aqui Que fica o alto Faz o quê? Tá caixa aí? Hã? Acho que é aqui aí Ainda foi bem pouquinho aí, né, meu? Foi isso As curras todas Acho que não influencia muito não, né? Foi só essa parte aí mesmo Muito tempo parado, né, meu? Cade bem Dois anos ou mais Passa rápido Ué, doido, é, meu? Se eu não tivesse tirado ela É o que eu tirei Depois eu botei lá em casa Tira essa acabada Agora o homem aqui Passa bem, ó Almoçou Agora já tá na sobremesa Não tem segredo não, viu? Até fumada no cabelo Passar daqui, ó Pra sair bonito no vídeo Não tem segredo não Ia gravar ali Mas na hora Pensava que tava gravando Não gravou Pode mostrar não, né? Nem pagou, né? Tivesse dado no mesmo arroba, né? Mostrava aqui A marca da pumbada aqui Pra fazer divulgação Só aguando aqui a bateria aqui Pra ver se ela cresce E vira uma de... 300 operas 300 operas aqui, né? É Pega uma fatia Zona grande Será bom não é cortar lá? Enquanto a caixa não tá no canto E o pior é que Quando for pra cortar Tem que tirar tudo, né, mano? Tem que desmontar o som É um trabalho da porra, viu? O negócio é... É, velho Eu vou avaliar o bicho da bateria, né? É tirar os montes da caixa Aí o cara aí posta isso tudo É, pois é É isso que eu tô pensando Quando for fazer a segunda vez Que é fazer o hack Faz o guio o hack, né? Exatamente Dá outra vez fazer esse jeito aí também, hein? Já tava o som todinho Eu fui modificando Vou ter o barramento tudo aí Deu bom, né? Doze e quinze Mais dez minutos aqui Descantar o almoço Vou imaginar aqui O que a gente vai fazer Fora quanto a esparachó Eu também fui cacho Fora quanto a esparachó Será bom foi mal queima? Bateria já lavada No local Agora sim, né, caroto? Agora sim Tem que tá gravando O passo a passo, né? Tá tirando as medidas aqui Pra fazer a parte de marcenaria Parte da marcenaria Fazendo aqui as laterais Vou colocar aqui Fiação aqui O caro já passou a fiação Passando aqui Da bateria Tá aqui já O negócio tá andando Devagarzinho, né? Vai dar certo É cachorro Tá fazendo logo o outro, né? Que aquela tinha ficado inchada, né? Isso daí É, faz essas duas novas aqui Pra romper embaixo Vai usar só o ferrinho aqui, né? Tá bom A gente tá dormindo Todo só é milhão Qual é essa parte aqui? Fazer o rack dos molos, né? É Show Show, cara Agora aqui é antenado, né? Não pode vacilar aqui, não Tem que tá com a câmera todo o tempo, né? Ah, tá Ah, tá Não, 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 não Valeu, cara Deu certo aí Deu certo aí a merenda agora? Acertou? É isso dela, Julio É isso dela É isso dela Aqui agora Aqui agora A luz aqui tá Analisando aqui como é que é ficar o formato aqui dos molos Processador, tudo Portezinha zero bala Chaveirinha Processadorzinho também Zero 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 Carpeira Perfeito Pode nozer aqui Carpete 100% pode assistir Esse aqui é aqui É por causa desse jeito aí Diferenciado Ah, né? Só a conta, viu? Só a da caixa, né? Cadê a garrafia? É Enfim 1, 2, 3 Gravando Nódulos já fixados Fonte também Processador também Toma aqui é ligeiro, viu, meu filho? Não tem segredo Vai pro caso já Nossa, tá acelerado, viu? Olha aí, mano Poxa, ouviu o painelzinho Da outra vez tinha ficado 4,5, né? É Sempre inovando, né? Então quer dizer que não precisa botar adjuntor não, né? Nas baterias Pô, é doida, mano Coragem de quem usa Só é dor de cabeça Não, proteger protege Mas é só dor de cabeça A amperagem não vai correta Fica disparando, né, garoto? É Vai derreter É, né, Augusto? Dá o grave aí e dispara, né? Nada contra quem usa, mas... Ali, olha Senão a galera vai Cancelar aqui, viu? Na internet Cada um, né? Tem seu jeito, né? É, cada um tem seu jeito Com certeza Aqui é a garantia aqui de 10 anos Pela empresa, ó Com certeza Qualquer bucha aqui, hein? Cada carro tem a receita do seu bolo, né? É Com certeza, né? Aqui é garantido Apara um pouquinho Mas só uma coisinha Tá? Tá? Tá vendo isso Tá, opa Deixa alto Porque... Você tomou mesmo de mira Eu mirei ele no carro Deu sete, viu? E viu, né? Capuleta Só o show Tirou o oi O que é isso? Pô, bateria Não acaba com a minha casa, não Olha aí, galera Como é que tá ficando aí O painel de módulos O caro aí Tá finalizando a parte da afiação Os módulos, né? O negócio tá andando, viu? Tá pegando forma Graças a Deus Tá dando certo Desde cedo aqui Registrando tudo aqui Pra aportar pra vocês Show de bola O som tá aqui Pegando o ventinho aqui E aí, Dona Nique? Só de boa, né? Na live aí? Não, agora aqui é pro canal mesmo Ser real live aqui Rua 112 Planalto Calcaia Pra quem quiser vir aqui Montar, fazer seu projeto Treinamento é básico, né, Caruso? Fiaçãozinha toda marcada Vermelhozinho, positivo Em caso de incêndio Caso de incêndio Você arranca só os positivos Sai só arrancando tudo Arranca os positivos Da bateria Deus me livre, viu, mano? Fala assim, brincando Deus me livre Mas, né? A gente tá lutando aqui Com o equipamento, né? Eletrônico Às vezes acontece muito, né? A vida útil dos equipamentos Se desgastando Quando a gente já tá indo embora Qualquer coisinha ali Você puxa só os positivos ali Ou então tá que extintou pra cima É Sem segredo não Caruso, soma de veste Chegou a vindo de 50 Aí veio o 35 Dizendo a fábrica, né? Aí vocês botam conforme manda O manual de fabricação, né? Isso Conforme a fábrica veio o 35 Tava vindo o 35 Por conta Que a nega tava vacilando Botando o fio fino Indo a colchava É Mas isso é Aí tem que colocar, né? Mas é muito bom Mas aí agora tá o quê? 35 ou 25 da usina? Acho que tá Acho que tá 35 Ó, do módulo que é 25, né? É Do módulo é 25 25 Mas pra Mas é o da Poecision Ou é todo o módulo? Todo o módulo que é isso? Não, é Tipo assim A 600 2,500 A 1000 É todos a 25 Aí No caso o 4,500 aqui Já é maior É Ele aguenta até os 70 Se não me engano Aí vai ser botado qual? Aí é os 70, né? 50 Show de bola Sim, rapaz Ela é referente aqui A parte do LED também, ó Foi tirado aqui tudo Fazer os testes, né, carossom? Pra ver se tá acendendo tudo direitinho Caso não vai Você precisa trocar A fita aí todinha de LED Beleza? Tá dando uma blindada aqui nos cabos Show de bola Padrão O som Chegando o fim de mais um vídeo Anoiteceu, ó Vocês podem tá vendo Tô indo pra casa agora, né? Guardando só o Uber Celto vai ficar aqui Amanhã é mais um dia de trabalho nele E pedi aqui pra vocês Deixar o like no vídeo, beleza? Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Tá bom? Deixa aqui a sua opinião Nos comentários também Se você não me segue no meu Instagram Vou deixar o Instagramzinho Na descrição do vídeo também, ó Vai passar aqui na tela Arroba Donadinho do Paredão Segue lá E é isso, ó O mais famoso do YouTube Tá voltando, beleza? Passei o dia todo aqui, né? Trazendo o conteúdo pra vocês Pra tá postando aí o vídeo E também fiz umas lives Lá no Instagram Quem segue lá no Instagram Acompanhou lá, beleza? Então tamo junto Até o próximo vídeo E aí